Temos que comemorar esse primeiro ano do governo do presidente Lula, a aprovação do novo marco fiscal, também chamado de arcabouço fiscal, que garante a organização das finanças públicas brasileiras. E eu queria lembrar também que nós aprovamos projetos que vão fazer políticas sociais importantes para o país. É o caso do Bolsa Família, que voltou a pagar para as famílias de acordo com o número de filhos, crianças até seis anos recebendo R$ 150,00, crianças de mais de seis anos até jovens de 18 anos mais R$ 50,00. Recompusemos e reorganizamos o Minha Casa Minha Vida, que é um importante projeto para retomar o investimento na moradia popular no Brasil, que se deixar por conta do mercado nunca vai ter moradia popular. É necessário que o governo entre nessa discussão investindo e subsidiando a moradia popular. Nós retomamos também o programa Mais Médicos. Já foram contratados 18 mil médicos para atuar em cidades onde nenhum médico dava atendimento ou em bairros de grandes cidades onde faltam médicos. Também o farmácia popular hoje tem uma...